Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O interesse do Cruzeiro em contar com o Adilson Batista na base foi noticiado inicialmente pela Itatiaia e os contatos com o Adilson no atual momento, inclusive, foram feitos diretamente pelo sócio majoritário da SAF que convenceu o profissional a deixar a função à beira do campo após mais de duas décadas. Como zagueiro, ele teve ainda passagens por Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional Grêmio Corinthians e também o futebol japonês, onde também trabalhou como treinador. E lembrando, galera, o maluco aí do Adilson Batista, né, ele que tem aí um carinho considerável no Cruzeiro, a torcida ama ele, mano, com toda razão, né, eu acho que ele faz o certo também, né, porque assim, se você pensar em questões de longo alcance, longo tempo, né, o cara, ele tá aí hoje no Cruzeiro, seu diretor técnico da base, aí ele vai coordenar tudo ali, ele não tem muita pressão, se o time não conseguir bons resultados, ele só demite o treinador e ele não é mais o treinador que vai ser demitido, né, o que poderia acontecer isso tranquilamente, é, lá no, lá no Amazonas, né, então, boa ideia dele também, o cara mandou bem aí no final e, mano, boa contratação pro Cruzeiro, tomara aí que dê certo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, e se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!